Cara, tô aqui em Balota, eu tava jogando com a Leandra, galera, nesse servidor, e eu tinha esquecido que o servidor é a terceira pessoa, então eu tava jogando em primeira pessoa, e hoje, como ela não pode logar, então eu vou tá continuando a minha gameplay sozinho, beleza? A gente tava aqui na cidade de Balota, rolou muita treta, como vocês viram aí já, Balota, rola muita treta nesse servidor, e eu acho que não compensa subir o mapa nesse servidor, porque a gente subiu, a gente ficou no Warfield lá, jogamos sabadão, o dia inteiro no Warfield, cara, não encontramos ninguém, na real, encontramos dois caras lá, opa, um cara lá em cima, olha lá, ó, 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 lá no topozão, lá, ó, a gente encontrou dois players, lá em, no Warfield, dois players, à noite, cara, e a gente tava sem Night Vision, rolou mó treta, bom, vocês devem ter visto aí já, rolou mó treta Bora, ó, 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 para, ó,�orô litê, bom, vocês devem ter visto aí, como você理era士, ô, você devem ter visto aí, ô, sombra, freshman, ô, sombra,ô, sombra, seria Snol任, tá, é, ó, sombra, sombra, um cara, outwardando, queirão, sombra,Jean combinado, remoli, queirão, né, romance, ó, Para, se parar, vai tomar, para, para, malandro, para, uma perfeito Tá, mas tem o outro lá, ó, ó, ó Tá, masenterro, ó, ó, ó Tá, mas tem um outro lá ó Então como eu tava falando, acho que não vale a pena subir mapa O servidor, ele é lotado de treta aqui embaixo mesmo E vamos que vamos Jogando sozinho hoje No máximo que eu vou, eu acho que é pra Zeleno Opa Aí zumbi Mas tem um outro player ali O máximo que eu vou, eu acho que é pra Zeleno O Mojilevica, lá que a gente encontra player Apesar que Zeleno também tem uma base gigantesca Bom, não sei o que a gente vai fazer Vamos começar primeiro Sobrevivendo aqui, trocando tiro Com esses caras E depois eu vejo o que eu faço Vamos ficar de olho no outro player ali Acho que ele entrou no prédio amarelo, certeza Bom, primeiro já foi, matamos um cara ali Show de bola Ali, ali, ali Dois caras Aqui ele tá mais lotadinho de loot Três caras Nossa, é um clã, mano Meu amigo, é um clã Olha lá Entraram ali Deve ter uns três caras Deve ter ali Olha lá em cima Parou Tá, eu acho que aquele cara já me viu Ah lá Ah não, aí pediu, né cara Aí você pediu, né irmão Cadê o outro? Tem mais um, hein Que isso? Os caras tá doidão? Não escutaram o tiro da Blaze, não? Mano, minha Blaze tá cantando Já fizemos duas kills aqui, hein Cadê? Bom, eu vi também que Muita gente Eu não sei quanto que vai sair esse vídeo Que eu tenho alguns vídeos pra editar Então provavelmente vai sair mais pra frente Mas Opa Alguém ali Muita gente falou Pô Jebala, conta um pouco sobre a sua história do Deysi, galera Cara A minha história Não é muito Opa Passou ali, ó Não é uma história assim de Deysi Mas se vocês quiserem uma hora Eu posso ir contando nos vídeos um pouco Sobre como eu comecei a jogar Deysi Como foi meu início Comenta aí, galera Uma hora eu posso comentar sobre isso pra vocês aí Se vocês tiverem realmente interesse sobre isso, né Mas eu acho que é Igual todo jogador, velho A gente começa Passar raiva E depois vai Tentando aprender Basicamente foi isso Mas comenta aí Se vocês acham que Uma hora vocês querem que eu fale um pouco mais Como eu comecei a jogar Como é que foi meu início Aí eu explico pra vocês certinho, beleza? Só comentando Porque no último vídeo Acho que não sei se foi o último vídeo Mas Alguns vídeos atrás Os caras comentaram sobre isso Perguntaram, né Como foi meu início Tal Tem que contar a história E aí se vocês acham que é uma parada interessante Eu falo pra vocês Nossa, meu fone tá Cara, não sei o que acontece Meu fone Eu entro no DayZ E ele começa a dar uns Estralinhos Sei lá Tá, cadê o outro cara? Tinha outro ali Não tinha? Ah lá, tô vendo Tô vendo Tô vendo Tem mais um mês Ele passou agachadinho lá dentro Olha lá, olha lá, olha lá Nossa, mano Para na janela, por favor Tem mais um mês, velho Vamos ver qual é que é desse cara aí E eu acho que pra lutear lá Também vai ser complicado, hein Eu acho que não vale a pena lutear, não Cadê? Vamos ver se o maluco dá cara na janela Tenta pegar ele Eu acho que falta só esse Era três Falta só esse aí Vamos ver Opa, opa Ali, ó Para, malandro Para Ó, tô vendo ali, ó Ó, eu acho que ele me viu, tá? Hum, eu acho que ele me viu Tá sambando na janela Isso, mano Dá pra tentar arriscar um tiro Tá, ele não me viu Sobe lá pra pegar o lute do seu amigo, vai Eu acho que ele vai fazer isso, tá? Esses caras são malucos Eles vão subir lá pra pegar o lute Quer ver? Quando os caras jogam com um amigo, velho Eles acabam até tretando entre eles Saiu ali embaixo, eu acho Acho que saiu alguma coisa ali embaixo Os caras tretam entre eles Tipo, vai lá pegar meu lute lá, mano Caraca, a manhã me fez duas kills boas aqui, viu? Eu vi alguma coisa saindo ali embaixo Não sei se foi o player Será que esse cara vai ter coragem de subir ali Pra pegar o lute do amigo dele? Vamos ver se ele é corajoso Ele subir ali, eu mato ele Vamos ver Por isso aqui eu tô arriscando pra caraca ficar parado aqui também Porque pode chegar um player aqui e meter bala na gente Vamos ver, vamos esperar um tempinho aqui Eu acho que eu não vou lá lutear eles não Só se eles tiverem colete Subir ali é muito arriscado Eu tive a impressão que o player correu ali, velho Não sei, mas eu acho que ele correu Vamos dar um tempo aqui Se a gente não tomar nenhum tiro A gente tenta pegar esse último player aí que falta Vamos lá Ó, passou alguém ali, ó Eu acho que passou alguém ali, ó Não sei, eu tive a impressão que passou alguém ali Passou, 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 tá ali Ah, zumbi para nele, isso Morreu Tá, eu acho que eu peguei os três Os três que tinha ali eu matei Não sei se só tem esses caras, né Mas os três que estavam ali eu consegui matar Já eliminamos o três player, hein Que beleza E agora, será que eu arrisco lá pegar o loot? Eu acho que não vale a pena, né Pegar o loot desses players pode custar a nossa vida Mas como eu estou gravando E como vocês gostam de ver o loot Eu vou arriscar, cara Falar a real Mas... Não estou muito afim de não Pode ser que eu morra Se eu morrer, mano, não me critique Pô, Jebala, tu vacilou Cara, eu estou indo para mostrar para vocês o loot, tá Por mim mesmo eu meti o pé e já era Mas quando eu faço isso, a galera fala Ah, Jebala, você nem pegou o loot Ah, Jebala, porque muitas vezes, cara Não compensa lootear Você vai lootear e custa a sua vida Cadê? Eu morreu aonde? Ele estava aqui Aonde ele morreu? Morreu por aqui, não foi? Está aqui, ó Não, aqui é o zumbi, o player está aqui, ó Carregador Descapacete aqui Então muitas vezes Eu não curto fazer isso por isso, mano Porque dá ruim Eu sei que dá ruim O tempo que eu estou moscando aqui, ó Pode vir player e me matar Aí os caras falam Ah, mas você não pegou isso Você não pegou aquilo Sim, mano, é porque Pode custar a minha vida, né Deixa eu entrar nesse prédio aqui Nossa, mas um lá em cima Não dá para lootear, não Eu tinha visto só três, né Mas cuidado aqui Meu Deus Quer ver eu tomar um tiro, velho? Não, só olha eu morrendo Aí deita, deita, deita Tem mais cara aí Eu peguei a faca do cara, velho Meu Deus do céu Ai Merda Está vendo? É por isso que eu não vou lootear às vezes, cara Sempre dá isso, velho Toda vez que eu vou lootear um player Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, mano, não Não quero rolar para o outro lado, velho Nossa, merda Rola, rola, rola Tá, beleza Droga, velho Tem que meter o pé daqui AK, mano Me dá um AK Caraca, cadê, velho? Vou ter que descer Que eu vou quebrar a perna Só vaza, mano Só vaza, velho É, e eu subi ali Dá ruim Falei para vocês Por isso que eu não vou lootear, cara Que merda, mano Que merda Passar uma bandagem aqui Por isso que eu não vou lootear os caras Está vendo? Boa Ah, minha AK ficou lá em cima Porcaria Deixa eu ver se eu acho Esse player Que estava me atirando ali Onde que esse cara estava? Para ele ter minha visão aqui Nossa, essa foi por pouco, hein? Essa foi por pouco Vocês entendem agora Quando eu falo que eu não vou lootear Às vezes não vale a pena? É por esse motivo Eu estou com um lootzinho legal até Aí lá É muito arriscado, mano Por isso que às vezes eu prefiro nem olhar o loot Mas, como vocês gostam de ver, né? Fiz isso por vocês, hein, galera Deixa o like no vídeo aí Compartilha Que estamos chegando aos 100 mil Ajuda nós Vamos tentar dar uma recuada E ver se eu pego esse player Que me acertou ali Vamos lá Estou vendo um cara lá Não morreu, mano Ele não morreu Merda Caraca, o cara ficou na merda ali, viu? Mas não morreu Dá um tiro aqui Ver se eu pego aquele player ali Deve ser o cara voltando Nossa, eu estou bem zoado Esqueci desse detalhe Estou bem zoado Safado Voltou ali Ah, não, mano Que isso? Vocês viram isso? Carrega Acabou minha munição, mano Não acredito Agora ferrou, viado Tem que tentar acertar Esse cara de AK Nossa Acabou minha munição O maluco foi salvo, hein, cara Pelo santo, hein O cara subiu lá O que ele fez? Nossa Acabou minha munição, velho Ah, vou ter que rushar Olha ele lá Olha ele lá Está me vendo Caraca, ferrou, velho Ferrou muito, velho Sem munição agora Para a Blaze Tentar chegar perto desse cara Vou por tudo ou nada Eu vou por tudo ou nada Vamos lá Acabou a munição da Blaze E esse cara está me deixando nervoso Então eu vou em cima dele Vamos lá Ah, safado O que é isso? O cara tancou uns dois tiros de Blaze Não entendi nada Vou pegar a floresta E ver se eu pego a visão dele aqui Se ele moscar Eu dou logo um tirão na boca dele Vamos ver Se minha cara vai fazer o trabalho Tá, ele estava por ali Ai meu Deus A arma travou Não A arma travou, cara A arma Simplesmente Travou A hora que eu ia puxar minha saiga Não deu nem tempo Mas eu pinei Confesso que eu pinei muito Mas também estava com a vida toda amarela Todo ferrado Galera Não culpando vocês, meus queridos Mas Quando eu falar que eu não vou ver mais loot É porque eu não vou ver mais loot Tá, mano Só quando eu tiver 100% de certeza Que está seguro Vocês viram, né? Eu fui ver o loot E amarelei a vida Mas faz parte Vambora E vamos começar tudo do zero Galera Galera, se você assistiu esse vídeo até aqui Não esqueça de deixar o seu like Se é novo, se inscreva Lembrando que tem vídeo todos os dias 11 horas da manhã Vou ficando por aqui Deixa o like Compartilha Vamos chegar ao 100k aí Beleza? Um grande abraço Até a próxima Valeu E é nóis E é nóis